Vai com o hino que vai... Opa, ligaram o Night Vision, Liminha! Olha o Night Vision aí, ó! Eita! Nossa, meu Deus, o Jackinho é bom, velho. O Jackinho é bom, mas o Danuco é melhor. E vai começar a ouvir o doepiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade, raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Tá afim de ganhar Skincess Go? Acesse agora o site Fostrop E utilizando o cupom ARTS você ganha 40% de bônus no seu depósito Isso mesmo, 40% de bônus para os inscritos do canal Você pode depositar utilizando as seguintes formas Cartão de crédito, boleto bancário e até mesmo aquelas inscritas Que você não usa mais. Site bem completo e com bastante atualizações Não esqueça, acesse agora mesmo Fostrop com o link na descrição E boa sorte a todos Você devia ficar que nem um Broke, né? Ali na cadeira, quicando, né? Sim Né? É, pior que a verdade Olha que comecinho, 1 minuto e 10 Já foi, calma, segura Ah, meu Deus Calma, 1x1, SHZ e JW Quem leva ali, minha? SHZ Mas o JW é liso, viu? Nos clutch Ah, mas... É? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Nossa É hippie Aí não tem como abrir, abrir, ó Ele não tem como... Aí, aí, aí Meu Deus, é hippie Nossa Humilde, né? Humilde só pra jogar no lixo mesmo Tá Mas e se a fanatic ganhar? Aí eu embolso Mas me embolsa muito, né? É Um de HP pro Danoko Que conseguiu a kill pra cima do Jack A B é nossa C4 Vai chegar pro plant O Golden Leva um Leva dois É só o Danoko Com de HP Tá olhando ali a Molotov Vai queimar Beleza, calma Um x1 mano a mano É ele, o Krins O Krins e ele Pegou a C4 e vazou Pegou a C4 e vazou Ah Nossa Ele pegou a C4 e vazou E o Krins tá de olho O Krins tá com medo E ele vai voltar pro bomb Ah, meu Deus Nossa Mano, ele devia gastar o tempo todo, né? Ficar aí tipo até os 5 segundos Nossa, esse que é o problema aí, velho Se ele pega essa C4 e vai pro outro bomb Será que o Krins vai duvidar? O Krins já tá meio pá, velho Olha aí Que beleza de cameraman, hein? Olha Nossa Cara, se ele plantar aí Eu acho que é hippie, viu? Ah, que mentira, né, mano? Que mentira, velho Skin, parece que tu não tá no método Não tá jogando com ela, tá bom? Caramba, velho Cara, eu vou te falar, velho Beleza, hein? Beleza A Aug, ela é uma arma feia E ela tem skin só skin feia, mano Sem maldade, velho Parece que não pinta direito, né? Sem maldade, velho Ela tem umas skins muito anime, né? Mano, o pior é que só uma Só aquela skin que eu tenho lá Essa que eu falei Que é de anime O resto parece... Parece... Tava muito caro, velho A Aug, sem maldade, velho Ela é muito feia, a Aug Mas ela é a melhor arma pra você colar a Sticker O Sticker fica grandão nela, velho Fica grandão Cara, eu vi Eu não sou muito fã de Sticker nenhum Só que o Ciro Dead Parceiro meu aqui de Brasília Ele tem uma Glock Water Elemental Que tem dois adesivos do Fly Que parece o Fly surfando Seis surfando Velho, ficou muito maneiro Então Ali foi a única Sticker que eu falei Que eu colocaria, velho Então Na AWP A AWP é aquela AWP da cobra Dá pra você colocar O Sticker do Fly É, aí você coloca esse Sticker do Fly E ele fica surfando na cobra, velho Mano Ficou o Presidente Ficou, mano O Presidente ele fica ali Surfando 7x4 na cobra Aí é F Aí é F Eu tenho... Eu já montei essa dádota Ficava ali, ó Só marotando Toma Olha o Tchelo bem que você falou, hein, BT O Tchelo ali você falou... Gosta ali, né? Gosta? Pelo visto você sabe mais que Fanatic Você sabe mais Você daria pra um bom treinador, viu, BT? Ô, P90, hein? Então, nem clicou Nem clicou Olha lá Pega a P90 dele Olha pra P90 Pega a P90 dele E mata os outros de P90 Ou não, né? E o Krims é naquele estilo Olha a distância do município Olha lá Mano O JW O JW Eu já falei isso algumas vezes, velho Ele é o tipo de cara Que você reporta Se ele cai na sua partida E você não sabe Se é quem é, tá ligado? Tirou o Ney Ney lá no FIFA Você acha que ele não viu? Ele viu, ele viu Ele viu Ele viu lá a sua patetada, velho Aí, ó, velho Foi notícia em tudo No mundo inteiro, velho Como é que era a musiquinha Pra ganhar o pistol? Vem, Neymar Ih, vem Zincô Vem pra ser titular Na celesta do BT Vem, Neymar Sem papê Ficou, né? Nossa Nossa Foi ruim Tá jogando Que a nave também Os caras Direita, Danocco Direita, Danocinho Olha isso Né? Ah, mas pô Só ruim joga de AUG Que beleza As M4, hein? Cantou As M4 aí Cantou, hein? Ué E a trocação lá na B Não vai colocar? É Crins e JW O Cello tá com 10 de HP A C4 ficou no meio Opa Tá rolando aí um drink? Ou tá tomando Todd com gelo? Tá tomando Suco de uva com gelo Ah Nossa Deu HS Mata Mata, mata, mata Opa Beleza Beleza Calma Volta, Volts A C4 tá aí Ele vai voltar Ele vai voltar O Volts Ele é cabreiro Ele é Ele é cabreiro Ele sempre tá desconfiado Toma Tô falando Tô falando Bença Bença Já escutaram Já escutaram O cara do escuro Escutou o cello Opa Beleza A C4 rolando Beleza Ziguezau aí Como é que vem? A Ziguezau Na mão do SHB Que é jovem Nossa Entrega Toma Vai lá no altar E pega Não essa não Pega a Ziguezau Eu não reparei Confesso Mentira que não pegou Ele achou que era flash Ele achou que era flash Agora era flash E agora era flash Meu amigo Humiliados Humiliados O cara virou pra HE E quando ele desvirou Vem a flash do Yale Não vai Não vai É agora que você não precisa ir Vai Vai Como não vai Tá quanto? Já matou 3 Agora o quarto é É Ó Ó Ó Ó Tá vendo? 3 stickers ali Ó Ó Na Eagle Velho Manja Os caras vieram Meio que uniformizado Né? E ele quer Ó Ele quer Ele quer Ele quer Ele quer Ele quer Ele falou É minha É minha Ninguém se mexe Ele falou Ninguém se mexe Ó Beita pra mim Beita pra mim 5K Ô Loco Beleza Ó a alegria Ó o sorrisinho Ó Ó o Danoco Danoco ficou ali Opa Opa Beleza Beleza Ah Pode trocar de mapa Pode trocar de mapa 16x12 Beleza Beleza Olha aí Ó Que beleza Porra Respira A gente não viu o prazer ganhar ainda né? Não É É assim né? Um time com 5 completa Ainda não Velho Nossa senhora Velho Nossa Tá ali Que beleza Que beleza 24x14 Que apresentação de gala aí do SHZ e do MBR O MBR vende SHZ e é o Danoco, o Tchelo e ele Gol Talha Ê Brasil Toma Nossa Patinetado Tinham dado ali um mel no SHZ O Golden falou Ah relaxa Relaxa que eu vou atropelar Não Hoje não E vai tomar de lado Toma 1x0 MBR Classifica não Tem mais Não Não Se ganhar Enfrenta Big Essa é a primeira da Lauer? É Se ganhar Enfrenta Big Mas brother Ué Né? Não É jogo do ouro Tá valendo vaga pra Katowice Se quisesse Se quisesse O jogo fácil Tinha que ter ganhado da Liquid ontem pra enfrentar o Jay valendo a vaga Né? Porque eu acho que às vezes é mais rasgado do Jay do que do Fnatic Pode ser Toma Nossa Que isso O Danoco Leva o primeiro dele Nossa Como não matou o Jackinho Ah meu Deus Olha o Boltz Olha o Boltz Calma Calma 1x2 Dá pra ir Quer saber? Ó O Jackinho Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Será que tem MF? Será que tem MF? Olha atrás de você O Tchelo sabe cair sem fazer barulho Nossa Fez mais Aí ó Aí ele Nossa Nossa Que good Tá reload Beleza Agora chama Chama Agora chama Chama Estrefezinho 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 Pichado velho Nossa Daí a gente pode falsificar e vender Pode O do Lindinho O Lindinho Ele ainda Como né Ele veio assim Pós pandemia Né? Ele ainda Eu acho que ele não Ele ainda não criou um autógrafo O autógrafo O autógrafo do Lindinho Podia ser um caule Velho Ele escrever Tipo Fazer um caule Ué Calma E saiu vivo Caraca Eu botou o rolê É Você matou 3x3 Beleza Caraca Flash Beleza da noco Beleza Olha como é que o gol dentro Ele tá achando que é money hopes É verdade Isso que é foda É brumadinho É brumadinho É brumadinho E o time Não é? É muito gode Eu já fui num festival Em o time Velho Que é muito bom Velho Na época lá Que a gente saia de casa Aqueles festival Trense né Na tua época Que tu ia lá Mano Era Era festival De lacrero Mano E era bom Velho Eu não sei o nome Velho Não era Não era rave Não velho Tem um festival lá Era tipo o Twitter Mano Era tipo o Twitter Velho Era tipo o Twitter Parecia que eu tava andando pelo Twitter Velho Meca Meca Esse mesmo Meca Mas é muito bom Muito bom Eu não conversei com muita gente não Mas era bom Música boa Comida boa Pois é Então Aí esse 3% eu gostei muito Aí quando a Megera Mandou a crítica pra mim Eu olhei Eu falei Pô vamos assistir Aí ontem eu comecei a assistir Viajando E de repente eu falei Ué Ué Aconteceu um negócio Eu falei O que que é isso De repente eu falei Oxe esse aí não é um saci pererê Aí Aí de repente a gente Ué Ué Falou Ué Tem um saci pererê Na série velho Só isso É bom Ah a botalha vai ripar Mas 8x7 não tá ruim não Apesar de a gente falar Que É Então Opa Que Ah não Jackinho E ele quer mais E ele Então toma Quer mais Toma Toma Deixou 2x2 Não tava legal Tá longe o JW Só planta e não entrega Mano O JW Ele é um cara que ele vai E ele acredita E ele taca o louco E dá certo Nesse sound assim Você vai ver Ele vai chegar que nem o trem Da casa do Liminho Já foi Calma Ah esparrado Agora já era Não mas ele vai Ele vai continuar Sem walk Sem nada Ele vai pra trocação Igual Não mas ele Mano Ele vai Olha lá Olha lá Olha lá Smokezinha E ele vai meter o direto Vai meter o Rufus Vai meter o Rufus Olha aí Olha lá Então toma Beleza Boa Beleza Boa Quebrou hein Quebrou velho 12x8 Quebrou os cara de novo Agora tu me pegou Cadê o Liminho No nosso repórter de campo Pera aí É trem eu acho É trem É trem É trem É trem É trem Liminho Beleza Caramba Beleza O SHZ e o JW Saíram com pouca vida E a gente tá com espaço Olha o SHZ Ainda meteu o HS Pra cima do Bronha Velho Nossa Olha o Boltz Olha o Boltz Marotou a B Nossa A B Nossa Olha o Tielo Matou o cara Que tinha vantagem Dentro da Smoke É só o JW Os cara não vai ter dinheiro Pro próximo round É Mas que agora ficou Numa situação Que é bom perder Lembra Não essa né O passado A gente fala Análises precisas Tem round Que é bom perder Velho Eu falo pra vocês E o JW Agora vai JW Acho que ele vai jogar O CS Europeio Será mano Eu acho que ele Tapar mano Eu acho que ele vai É Ele não vai Mas ele vai Dar um jeito De perder essa arma Tá ligado Round tenso E o coach deles O cara ali Que tá atrás O cara me se mexe Não faz nada Caiu o Jackinho Caiu o Bronha Eu tô pagando Ele minha Eu estou pagando O MIBR O MIBR Eliminou o Fnatic Velho Ah Que beleza Ah mano Vamos nessa Vamos nessa Que beleza Fala deles E os caras falando Porra Gal Você acha que a diretoria Do MIBR Já se arrependeu De ter contratado Esses caras Toma 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 Ah Passou Passou a pocão Passou a pocão 2x0 Que beleza Ah Tomame Vamos nesse O Pront 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 Do